Em 2006 o canal Disney lançou o seriado Hannah Montana que contava a história de uma menina que de dia era uma simples adolescã e de noite se transformava em uma cantora. A série foi um sucesso e a protagonista Miles Cyrus começou a fazer turnês milionárias. Seu primeiro CD atingiu o topo da Billboard. Ela cantou em festivais com Lady Gaga e fez até uma apresentação para a Rainha Elizabeth II. Mais tarde, a pequena estrela apareceu na revista Time como uma das cem celebridades mais bem pagas del mundo. Pois bem, Miles Cyrus desembarcou esta semana no Brasil para uma grande tour de. Acompanhe! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Brina Sábia, repórter investigativa política. O que mais que eu sou? E foi que eu agora também! Eu sou aqui no Anhembi, em São Paulo. É, lógico. Então tá. Eu fui atrás da Miles Cyrus. Parabéns. É Miles Cyrus, né? Falei direitinho? Não. A Hannah Montana. É Hannah ou Rena? Rena. Hannah Montana! Coloca uma música dela aí pra todo mundo saber quem é. Você é fã da Rua da Montana? Há muito tempo. Quando você vê ela vai fazer o quê? Eu vou ficar louca aqui! Olha o histórico! Aaaaaaah! Olha o histórico! Ai que medo de vocês, gente. Todo mundo cantando junto então! Quanto bebê ela tem? Não sei. Como você chama? Bru... Lu... Não sei. Ela já caiu no palco alguma vez? E o Justin Bieber? Justin. Muito chato com você. Eu odeio ele, eu não gosto dele. Você gosta da Miles Cyrus? Ah, eu gosto dela. Primeiro. Você gosta da Miles Cyrus? Quando eu estou aqui, eu vejo esse momento lindo. O que que você acha que ela tem pra ensinar pros seus filhos? Pra ensinar? É. Ai, ficou difícil. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Você é fã da Miles Cyrus? Miles Cyrus! Miles Cyrus ou Miles Cyrus? Miles Cyrus! Beleza, eu estou vendo bastante. O que eu adoro, pai? Olha só a menina esmagando o pai ali embaixo. Mãe! 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 Você gosta da Rena Montana também? Gosta da Rena. Você sabe que é a Miles? É a mesma pessoa. Não, mas a Rena é uma Rena. A Miles é a Miles. E a sua mulher tirando para o ímpar? Quem perdeu leva a filha pro show da Miles Cyrus ou não? Não, minha mulher tá aqui também. Minha mulher tá aqui também. Os dois, o pai e a mãe. Eu acho que essas mães jogam a culpa no filho. Mas na verdade, quem é adolescente, quem é criança são elas. Com certeza. Aaaaaah! Vocês são infantilóides demais, né? Mas põe nós na horizontal, a gente. É só. Se tomaram aquele negocinho do ursinho gummy, o que que vocês... Mas se vocês tiverem, toma. Estamos dentro! Estamos dentro! Minha filha é louca pela Miley. Eu preciso muito ver a Miley. Vai vir hoje aqui? Eu amo muito. Olha que linda, gente! Você parece a Hannah Montana. Nossa, velho! Sabe cantar uma música dela? Não. Quem sabe são eles. Is it by the USA? Eeeh, eeeh, eeeh. Is it by the USA? Eeeh, eeeh, eeeh. Is it by the USA? Como você sabe cantar da Hannah? É Miley. Dança aí comigo, vai. Eu não sei cantar em inglês, tá, gente? Ah, vai. É mesmo? Como você chama? Ô, Niculo. Aí já não dá, né? Olha que linda a Lucilene. Ela poderia estar nesse momento, em casa, ou então com as amigas, passeando, indo pra um bar, mas ela está aqui no show da Hannah Montana. Se a mãe não faz isso numa filha, a mãe vai lá e fala assim, irmão, você quer sair, você quer ir pra balada, primeiro você tem que levar sua irmãzinha pro show. É, então. E o Camino, mãe, com o meu primo. Eu? Cinco horas esperando pra ela entrar no palco. Olha o Vicenzo que tá feliz. Ô, gente, todo mundo apertando a bocheca do Vicenzo. Olha aqui, é muita gente, você é fã? Eu sou demais. Eu dou a música dela. Quando eu estou aqui, eu vejo esse momento lindo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. É uma nova maneira bem legal de brincar. Não fique aí de bobeira, vem com a gente jogar. Não fique aí de bobeira, vem com a gente jogar. Convide os amigos, a mamãe e a vovó. Chame todo mundo, quanto mais é melhor. Ninguém vai ficar de fora. O jogo começa agora. Tique, tique, tchau, tique, tchau. Vem brincar comigo. Aí, aí. Aí.